O Bebica, o Bebica é campeão! Oh vão mais dois! Ih, eu vou para pontos! Vão um! Querem saber o que é que estes miúdos estão aqui a ver com toda a atenção? Então vejam o resto do vlog! Bom dia, bom dia, bom dia! São sete da manhã e estamos a caminho dos Açores e desta vez não é para gravar uma prova de carros mas sim uma prova de trail run, escavar pelo monte acima neste caso, na ilha do Penhão! Senhoras e senhores, bem-vindos ao aeroporto de Francisco da Carleira dentro do momento para que viemos para os Açores. O trato é do rapaz! Claro que é este rapazito! Música I wanna be a part of it. New York a Zos payal, até já! Eu estava para aqui a correr em slow motion, mas quem parou no tempo foi Gene Dykes, este senhor de 72 anos, tem recorde na maratona no seu escalão de 2 horas e 54 minutos. Este menaço, com uma forma física invejável, veio aqui aos Açores correr 118 quilómetros. Bem que puxou pelo Mauro, que o lixou. O Mauro foi o vassoura desta prova. Olhem quem é que eu encontrei aqui, o galo de Barcelos. É um prazer estar em Portugal e nos vemos pronto em Açores Trail Run. Suerte a todos. Abrir o fecho e o balão, poc. E agora lá na freguesia do salão, outra vez montar. Montar, para depois desmontar, para montar, para desmontar e montar outra vez. E acho que Fina se tem que montar outra vez. Estalar os dedos, vamos aparecer na freguesia do salão. 3, 2, 1. Freguesia do salão, onde vai acontecer a partida da prova de 118 quilómetros. É bom para a alma, é bom para o coração. Por que não? Por que não? Por que não? O que é que ia fazer? Estou a ver o treino. Sim, mas estás a ajudar, não? Estou. Quais são as tuas tarefas? É para avisar os corredores que o caminho está em estado. Ah, está? Aqui nas ilhas, Gistabana tudo, não é? Hã? Há sismos todas as semanas. O que é que está a acontecer aqui? Podem ir ali relaxar e beber água ou podem ir seguidos para baixo. Os dois terroristas. Os dois terroristas. Aquele abraço de amigo. Hoje é trail running, all day. Os vizinhos não têm culpa dessa malta ser maluca para arrancar aqui às 5 e meia da manhã. Por isso, vamos lá baixinho. 3, 2, 1, go, 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 go. Olá! Ai caraiya a minha voz, como ela está? Olá, muito bem-vindos à Marina da Horta. Vão começar a passar os primeiros atletas. Ao longe, temos a Ilha do Pico, o ponto mais alto de Portugal. Olha-me para esta luzinha a bater aqui na cara, é o nascer do sol, ali mesmo por trás da ilha do Pico, bonito, bonito, bonito. Se for preciso mandar os continentais dar uma volta, como é que se diz? Se eles começarem com grandes, ah e tal, e a descobrir os Açores e tal, o que é que a gente diz? Então, se conheces isto, já provaste com certeza o prato regional, o típico, as bricas fritas com molho naião, são muito típicas aqui, praticamente todas as ilhas têm e ele já provou. Olha, queres descodificar isto ou não vale a pena? Não posso, não posso, no horário em que passo é melhorar isto. Chegámos agora ao Porto de Pedro Miguel e fiquem com estes grandes momentos. Consegui! So, detenem. Mais. Why running? Em português, em português. Foi apanhado agora! Quero uma voleia! Ribeirinha! Para cima, salta! Ribeirinha é o melhor spot para o trail dos Açores, pá. Venham e curtam os nossos trilhos. Manta, desmanta, manta, desmanta, tal como tu disse. Ó, Miro, sabes o que é um gajo discreto? É um gajo inteligente, um gajo atinado. A gente diz sempre assim, preciso pôr um gajo discreto naquele local. Nós somos dois gajos discretos. Sério? Discretos. Não gostámos de dar nas vistas. Não, um pouco, um pouco, um pouco. Olha, já dei uma cabeçada. Dois, um... Me sentir livre um bocadinho, faz-me pensar na natureza e despertar a natureza. Não fazemos isso muitas vezes. Dá-me boleia até ali. Vamos gravar ali o farol. Pode ser? O farol é para ali. É para aí, dámos a volta. Estou a brincar. É só para ouvir. Vai, vai. Força. Tchau! E vamos todos! Obrigado! O farol da Ribeirinha ficou destruído em 1998. Um sismo atacou aqui a Ilha do Faial. Bom dia a todas as pessoas que estão vendo o programa de televisão diretamente da Horta. Então não vai correr, não é? Eu? Correr? Não posso. Vou salvar vidas. Dá-me a minha voz. O que é que eu preciso para melhorar? Um xaropezinho. Um xarope? De cenoura, gengibre e mel. Ai, Deus. E o corticoidezinho ou ontem inflamatório. Essas são as coisinhas. E berrar menos. E berrar menos e descansar. É, arranjar uma abogina. E se eu fizer assim e pôr o Zé no meu? Também não fica mal. Não fica mal? Essa alegria toda, porquê? É a genica dos 71 anos, pá. É a genica dos 71, é só. É, você sabe que é um senhor... Não é pote. Um senhor que está a correr aqui, vem da América, 71 anos e vai correr 118 quilómetros. O que é que o meu amigo está a manter assim? É pá, não bota a Açores mais, não bota a Açores mais, só não avanço. Os Açores são um dos meus locais prediletos e regressei novamente para o Azores Trail Run. Uma prova que percorre cenários incríveis. É para andar mais pressa, para cortar o vento. Esta vez, não dou boalha que estou a correr. Esse drone é um danado, olha o vento aí, o bicho está voando. Ele voa. Dá um abraço, um abraço forte. Forte, forte grande. Eu sou Marco Neiva, é o meu canal, pode assistir na internet para nós todos. Subscrevo. Subscrevo, que aceitem e ponham gosto no site do Mike Neiva. Tchau. Tchau, obrigado. O que é que vais ouvir aí nos Açores? Olha, pouca coisa que o satélite foi-se. Quase nada mesmo. Tu ouviste forte. Olhem-me este cenário. Verdadeiramente exótica. É uma prova adequada para todos. Tem distâncias que vão desde os 11 km aos 118. Ao todo, estiveram cá mais de 30 nacionalidades. O idioma mais estranho que eu ouvi foi mesmo o açoriano. Ora, fica aí com estas expressões que ninguém consegue entender. Este é tudo escarrelhote. Ei, pinta na mão. Este é o idioma atrás das queves. Isto está consolante. Acho que me gado. Sai. Tu queres o quê? Uma expressão açoriana. Estou penando. Fogo na peça. Uma assim mesmo açoriana, daquelas só o que é que se diz? Benfica! Viva o Porto, caraca! E no meio de tanta estranheza, as atletas que mais se destacaram foram duas vacas. Quiseram fazer parte deste pelotão de aventureiros. O Carola diz tudo. É o Mário Leal. Mário Leal, aqui só para ti. Ilhas ou continente? Ilhas. Ilha ou Ilhó? Ilhas. Nos Açores Ilhó significa anos. Feial ou Pico? Não consigo escolher. Feial ou São Miguel? Feial. Futebol ou natação sincronizada? Natação sincronizada. De sapatilhas ou descalço? Descalço. Fotografia ou vídeo? Fotografia. O Mário é um grande fotógrafo. Benfica ou Porto? Benfica. Quilómetro ou quilómetro? Quilómetro. Organizar ou participar? Participar. Participar? Organizar ou desorganizar? Desorganizar. Quiliano Jorné é o Dário Moitoso? É o Dário, é o Dário. É o Dário, claro. O Dário Moitoso. E no meio de tanto sofrimento e de tantas emoções, não faltou um momento de grande ternura. Um pedido de casamento. Isto é o pedido de casamento! Vem cá tuas, vem cá tuas, vem cá tuas! Vem cá tuas, vem cá tuas! Marco Neiva é um espetáculo! Marco, o filho do Neiva! Rire, 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 rire! É-te maior, Neiva! O Volcão dos Capelinhos, quando a festa acaba, é um cenário espetacular! Não percam o próximo vlog, porque nós também irá! Suscribam o canal do Marco Neiva! Mas porquê? Ele é bom!